Olá pessoal, aqui eu estou no lugar onde meu pai vai, 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 está a esquecer, não está lembrando a surpresa, por isso aqui estão os barcos, estão a ver, olha, estão a ver os barcos todos, eu estou vendo eles bem de perto, por isto, estou mais feliz, vamos lá, vamos lá, vamos lá, por isto aqui está o meu pai, o Cumi Lão, e aqui estou eu, o mágico milão, vamos lá, vamos lá, vamos lá, aqui estão as coisas como o meu pai, o Cumi, 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 O meu pai, o Cumi, 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 Cumi.